Olha, olha, a praia, ela chega com as coisas da minha árvore e fica caindo. Nada de picacho, até. Nada de picacho, sai, cara, faz isso não, mulher. Não, tá doida, acaba com a minha árvore. Oxi, a mulher deu uma árvore na casa dela e fica morrendo de inveja. É tão rica, ela não comprou uma árvore. E se não vai dar três dias que ela vai comprar uma árvore? Ai, meu Deus, ela chegou, a árvore já tá pendendo com uma árvore. Sai daí. Não, 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 não. Eu gosto disso. Então eu vou botar uns pisca-pisca aqui em cima. Vou botar uns pisca-pisca aqui em cima. Você gostou de uma uva, né, filha? Bora comprar que é banana. Já acabei de usar pisca-pisca. Ela já acabou com uma bacia de... Não, não, moleque. Ela já acabou com uma bacia de uva todinha, está na outra aqui. É bonzinho, né, Fia, comendo as carras do outro de graça? Eu gosto de chave, vai, Fia. Ela domiu demais. O que foi, menina? O lugar também foi combinado, de novo. Oh, gente. Tem que bater na tela, urna. Ela ganhou um bonequinho igual a mim. Igual a sua nunca, a sua tá estranha. Ah, a minha bonequinha foi com a botinha que a mulher deu, a seguidora. É, não, esqueci, quem tem o número dela é o Vitor. Deixa eu ver o teu. Por favor. Mostra pra cá pros seguidores. Viu? Deixa eu ver, moleque. Sega de onde é que eu tô? Vai, moleque, deixa eu ver. Oxê, a tua cara, amigo. Eu amei, Ricardo, que eu amei. Porque ela jogou o nome dela, não sei não, gente, pra agradecer. Agradecendo seu Instagram também, Marquiela. Eu agradeço aí. Qual o nome dela, hein, amor? Da mulher que deu negócio. Ai, Fia do Crampo. Qual é o nome dela? Hã? Diga que ele quer saber o nome da seguidora, né, Fia? Tinha uma garrafinha de água, né? Vai ter uma garrafinha de água no Vitor. O Vitor pediu água, foi. Sim, mas aí é o banheiro, rapaz, eu acho que... Eu tô passado. É chucar assim que no meu banheiro não tem chucar, não. Quem? Mitirei, ele tá no quarto. Vixe que reto até grande. Tá vendo? Ela vai sentar assim quando ligar. Vai, mulher, vai. Aqui no meu banheiro não tem, não, gente, chucar, não. É a casa de baitola, mas não tem. Você acredita que não tem chucar? O Vitor, onde você tá, hein? Não tem, não. É, vem, pra cima de boar. Gente, porque eu não faço essas coisas, né? Não. Depois do casamento, é que a gente pretende colocar uma chucar aqui em casa. Ela fez bolo de castidário, né, gente? Eu fiz perine, hein? Hã? Hã? Fogo, doutora, Sandense. Fogo, meu filho. O que tu dissesse? Nada não. Não, não. Tu manda um banho com essa garrafinha? É, Ricardo? Ó, ela ligou a coisa pra ninguém escutar nada. Eu tô escutando. Eu vou botar debaixo da porta. Se é uma vergonha, sai da casa dela pra fazer chucar na casa dos outros. Tá vendo meu banheiro todinho? O que ele vai fazer na tua casa? Ah, chucar. Agora pegar uma garrafa dessa de dois litros, fazer uma desgaceira dessa. Vem da hora sujar meu banheiro todinho. Eu quero que você sujasse, você vai ter que limpar, viu, seu Ricardo? Liga aí, a mulher saiu da casa dela, das cafunodos, não de pé se esconde, pra fazer chucar aqui em casa. O cabelo tá muito feio também, deu-me livre. Eu acho que quando a Ricardo tá gravando, uma pessoa boa, ela ajuda você. Gente, olha, eu vou me encontrar hoje em meio. Com a amiga? Uhum. Amiga, toma. Bom mesmo pra tu é isso aqui, olha. Pra amiga não sentir o bafinho. É o bom lá. Esse aí, sabe, mulher? A mulher foi do meu banheiro, quase que acabava com tudo. Gente, então, ela vai botar aqui, porque ela pensa muito em vocês. O link da minha rifa, que com 50 centavos, você ganha 5 mil. Bote aí, você não é amiga? Eu sou sua amiga pra todas as horas, agora você não é minha amiga, não. O povo pode falar o que quiser, que seus fãs ficam dizendo no Twitter, fica dizendo tudo no Twitter, que eu sou sua sombra. Mas eu não vou não postar a sua rifa no meu Instagram, não. Sempre com isso. Não vou, não. Você é uma pessoa boa. Não sou, não. Ricardo, conhece o coração. Conhece nada. Se você sabia como preste, eu queria nem perder a pensar. Foi tu que foi lá na banheira. Agora eu fiz empeleitada, tu pôs pra fazenda, eu pôs pra ser ameaçada, fui bloqueada por um monte de gente. Tudo por causa de você. E no momento que eu tô, por exemplo, você postar a minha rifa de 5 mil reais pra me pagar a conta do meu casamento, você não quer postar. Você não é amiga de ninguém, não, Ricardo. Você é amiga da peste do satané. Mas amiga minha, você não é, não. Vá, mulher, manda o link. Muito bem. Aqui, clicar aqui no link. Tem um minuto com a tua amiga, tá? Pertinho, vem. Olha, amiga dela. Olha a amiga dela. No bom dela. Olha no bom dela hoje. Hoje o bom dela vem na safada do Luiz Gonzaga. E tava no reteté na amiga. Mas amiga, tu nunca vinha pra você se encontrar com uma amiga, botar o Listerine na boca. Eu uso pra falar com você Listerine. Eu nunca vi, minha. Tu cansou de soltar esse tolote na minha cara direto. Comigo, tu não perfuma e tu bota. Quando vai encontrar... Bom dia. Ok. Não, não vai dar. Vai contar com essa tua amiga. Oi, se eu tomei a gelada, eu tô furi. Vai, amiga da peste. Que amizade é essa? A gota serenha. Já vai se contar com a tua amiga. Dê lembrança a sua amiga. Qualquer vez faz uma videochamada, se precisar de alguma coisa. Essa é sua amiga. Ela é pra lubrificante, não? Não chama. É como pegar na mão dela, assim. Ah, é? É pra pegar na mão dela, né? Se ficar bem lubrificada. Dá, vai pegar na mão dela, né? Tá macia, né? Vai. Vai, menina. Quero, pera. Essa escada só desce. Tem uma camisinha também. Tô meio atristão, né? Porque tu vai embora. Oxi! Grava mais com o trem, como foi, irmão, não? Gravou, não, mulher? Não, mulher. Eu vou pedir a Deus pra Deus tocar no seu coração. Pra você marcar minha rifa. Você é uma pessoa tão boa, Ricardo. Não, ele só fala em rifa. Só que eu não vejo o fraco. Não, mas chora, não. E os dois, a mulher é a Manguela e o Rito, minha gente. Mentira, Ricardo. Ela é uma pessoa boa, ela é fazer. Ela é minha madrinha de casamento. Escolhi com tanto amor, tanto carinho. Sem interesse nenhum. Pô, escolho o rico, não. O rico não presta. Eu digo, não, ele é uma pessoa boa. Não, mulher, sai. Pra mim. Ô, mulher, deu uma roupa na cantora. Eu chamei duas cantoras. Ô, mulher, eu mandei você dar roupa embora. O Ricardo, o bolo, você vai dar roupa no bolo. Eu deixo o bolo, se ele saiu da fazenda, ele tá com engajamento bom, moça. Se ele dá roupa no bolo, minha filha. O mundo pensa, olha, tem uma maluzinha. Um bolo de sete anos. A maluzinha não vim com mais, não. E nesse ralho rolar, vem, vem, vem. Bebeto Cedez, fugir do cavaco, sua música, puto com. Foco, Dora Cedez, foco, meu filho. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar, que fogo eu não nego. Também não arredo. Bora, 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 bora. Bora, cachorro. Bora, sem prosa. Vambora, 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 vambora. Vambora se espregar. Vambora, 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 vambora. Se acabar, neném, que nesse ralho roda. Vem, vem, vem. Isso aqui, gente, é assim que acaba o procedimento. Olha como fica a pele. Tá vendo? Depois, melhor. Mas aí, isso fica assim. Aí, a gente tem que ter os cuidados bem direitinho. Mas fica assim. Não é pra o outro, não. É a pele que fica assim mesmo, viu?